Olá, amigos! Vamos apresentar aqui mais uma divisão. Antes de realizar a divisão, é muito importante que a gente conheça a tabuada completa desse cara. Esse cara é o divisor. Então, vamos fazer aqui juntos a tabuada do número 5. 0 vezes 5 é a mesma coisa que nem 1 vez o 5. Então, vai dar quanto? 0. Agora, você vai escrever aqui. Agora, 1 vez 5 é o próprio 5. 2 vezes 5 vale quanto? Vale 10. Aí, você continua sempre somando quanto? Somando mais 5. O próximo resultado vai ser 15, depois vem 20, 25, 30, 35, 40 e no fim 40 e 5. Você vai dizer assim, ok, professor, a tabuada eu já sabia. O que eu ainda não sei direito é fazer a divisão. Então, agora você vai aprender. Preste atenção em cada passo. A gente começa pelo 4? Não, professor, porque 4 é menor que 5, ok? A gente vai considerar mais um algarismo. Dá para começar pelo 45? Você vai dizer, sim, professor, porque 45 já é maior que 5. Então, já dá para fazer a divisão. Ok. O que é que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Responda a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 5 vai chegar mais pertinho de 45 sem passar? Você vai olhar para a tabuada. Esse aqui, ó, é o 9, professor. 9 vezes 5 dá igual a 45. Muito bem. Você vai escrever o 9 aqui, ó. 9 vezes 5 é quanto que você disse? 45. Agora, amigo, tu faz uma conta de menos. Professor, essa conta de menos é muito fácil, porque 45 tira 45, não vai ficar mais nada, professor. Vai ficar zero. Ótimo. Para continuar a divisão, a gente vai considerar o próximo algarismo. E sempre que tu considerar um algarismo, a gente diz assim, a gente baixa o algarismo, você faz a mesma pergunta. E que pergunta é essa? Qual é o número? Que multiplicado por 5 aqui no caso, dá um resultado mais pertinho de 1 sem passar? Sem. Professor, esse número é zero, professor. Porque se eu colocasse 1, uma vez 5 já dá 5 que passa de 1. Então, vai ser na metade o zero. Zero vezes 5, nem uma vez 5 vai dar quanto? Vai dar zero mesmo. Você coloca o zero e faz uma pontinha de menos. 1 tira zero. Vai continuar 1. Porque tirar zero é a mesma coisa que tirar nada. Para continuar, a gente vai considerar o próximo algarismo. A gente vai baixar o 5 e fazer a mesma pergunta. Qual é o número? De zero a 9. Que multiplicado por 5 dá mais pertinho de 15 sem passar? Você olha aqui. Esse aqui vai ser quando você multiplica por 3, professor. Dá igual a 15. Ótimo. Você posiciona o 3 aqui. 3 vezes 5 dá igual a 15, não é? Muito bem. Agora é só fazer o quê? Uma pontinha de menos, professor. Já estou entendendo. 15 tira 15. Vai ficar o quê? Zero. Acabou. Você já pode ficar feliz. Porque não tem mais nenhum algarismo para baixar. O que a gente pode dizer? Que 4.515 dividido por 5 dá consciente 903 e resto zero. Você pode ficar feliz, colocar uma carinha assim, eu feliz. Porque acabou a divisão. A divisão foi uma divisão pesada. Até a próxima. Tchau.